Se você pudesse fazer uma loucura na frente de todo mundo, o que você faria? Já sei! Eu dançaria menudo de top last no meio da rua. Solta o som! E aí, branco! Viu o que tá rolando aqui? Ahá, malandreco! Achou que ia enxergar alguma coisa? Pois é, a Bia está atrás de um vidro especial. Ela enxerga tudo aqui fora, mas a gente não enxerga nada lá dentro. Isso aqui é só um pedacinho da passarela que Trailing Sunsetion tá construindo e vai colocar em cima do viaduto Santa Efigênia. Dentro dela você pode fazer o que quiser sem ser visto. E essa é só a primeira loucura que estamos fazendo. Ainda terão muitas outras. E você? Que loucura você faria se pudesse ficar invisível? Escreva aqui embaixo e a gente vai escolher o melhor comentário pra realizar uma loucura comigo, com a Branca. Bia! Mas quem é que vai acreditar na loucura que a gente fez se ninguém tá vendo? Hum, não é verdade. Então, vai no traidentbrasil.com.br e se inscreva pra ser testemunha da passarela. Só os escolhidos vão saber as loucuras que a gente vai tá fazendo por lá. Uma coisa eu garanto, a sensação vai ser impossível de explicar. Uma coisa eu garanto, a sensação vai ser impossível de explicar. Uma coisa eu garanto, a sensação vai ser impossível de explicar.